Bom dia novamente, né? Eu já apresentei um pouquinho mais um tipo de especificação do mercado na região centro-norte do estado da Yara um pouquinho de devastagem uma questão de devastagem e focado muito na questão de rentabilidade principalmente da Yara a gente tem que a gente tem que agregar rentabilidade, cada vez mais rentabilidade para o produtor o negócio é querer produzir mais cada vez mais uma coisa é produzir 150 sacos de soja e ter um conjunto de 130 produzir 80 sacos de soja e ter 40 para ter uma rentabilidade maior mesmo produzindo um índice menor isso vai para basicamente todas as culturas e devastagem principalmente quando a gente fala pecuária do esporte que é o foco da Expo Inter e as grandes áreas do estado do Brasil a gente tem uma cultura que é extremamente mais complexa do que a gente tem que verão a história por um simples motivo a gente tem uma molheta de alho né mais o animal mais o bovino o bovino o caprino o equino qualquer que seja o animal que vai fazer o Brasil então o sistema fica muito mais complexo por isso que é importante a gente estar entendendo bem cada ponto de manejo e para ter uma boa rentabilidade um bom retorno não errar e acabar perdendo dinheiro mas para começar eu gosto dessa frase é isso que falei a lei que tinha também sem produzir pastagem a gente não produz carne não produz carne não produz carne não produz carne brasileira vindo a base básica então as terneiras que a gente compõe as terneiras a vaca fica muito fácil pelo que eu não tinha uma pastagem plantada com muita cara no país mas vai ter um momento pelo menos um período esse terneiro e essa vaca vai estar na passagem e vai estar no período de passagem se levar para o confinamento intensivo a base de gregão com uma pastagem com suplementação um plano de pastagem é outra história mas a base da nossa produção é a base básica e para ser mais preciso 90% da pecuária do corte da pecuária de leite tem essa produção baseada em pastagem de leite um número extremamente alto e extremamente quando a gente fala a sustentabilidade ambientalmente correto certo? especialmente hoje a gente vai ter um ciclo mais de carbono todas as questões que a gente vai dar no vento é um ciclo mais e até mesmo positivo no ciclo mais de carbono é um ciclo mais de carbono mas para produzir como é né? para produzir carne ou termina ou termina ou termina ou termina ou termina ou termina a gente faz milagre a gente pega um acílio que não é digestível para a maioria dos animais digerir e se transforma em proteína que é algo fantástico né? na verdade a gente tem um ciclo de suíno né? que é um cronograma que vai ter alimentação vai ter que ser a base grande ou a base de amigra que é ainda mais digestível não então o bovino consegue o dominante né? consegue transformar isso em proteína pegar essa fibra que não é direito e transformar em proteína é algo fantástico né? passaram em desafios da pastagem começando deixa eu colocar um pouco mais daqui aqui desafios da pastagem em si primeiro vamos pensar na planta separado né? acidez compactação do solo isso eu posso falar que é um desafio como agrônomo né? a gente sabe muito grande no Rio Grande do Sul ou as áreas principalmente na metade do sul tem bastante acidez né? compactação também que tem a gente tem em casa de pisoteio ou até mesmo compactação do maquinário nutrientes em termos nutricionais da pastagem esses são os quatro elementos principais que a gente tem que ter atenção nitrogênio fósforo potássio e o enxofre o enxofre tem uma função apesar de em menores quantidades que eu vou mostrar depois é uma função essencial pra gente conseguir ter um bom aproveitamento da pastagem e outro ponto é uniformidade né? isso a gente cansa de ver tem até sou formado pela FTSM e dentro da FTSM tem a história do as vezes vem né? o as vezes vem e as vezes vem e as vezes não vem né? isso é muito problemático de desde o manejo da safra anterior da semeadura até o manejo de trabalhar uma uniformidade no sol uma uniformidade de fertilizante uma uniformidade de plantio isso tudo envolve né? e a gente sabe que o animal é seletivo quanto mais uniforme for a pastagem menos o animal vai precisar selecionar a pastagem pra comer são desafios da pastagem da planta azevei da planta migueira da planta aveia que existe toda vez pro pecuarista primeiro ponto que pega muito forte vazio outonal vazio outonal que é o vazio outonal aquele período que a gente sai da do alto da alta produção das pastagens de verão e do campo nativo né? e ainda não temos a nossa pastagem de inverno as aveias e vem né? no estado que domina definidas né? e esse ano foi no caso por frequência das chuvas de maio né? das enchentes a gente teve um período muito mais longo de vazio outonal certo? esse é o período que a gente o doutor busca sempre ter que encurtar porque vai envolver muito em questão da rentabilidade dele mais cedo ele conseguir entrar na pastagem antes ele engorda a vaca o boi e o perneiro né? pra vender e antes ele consegue mesmo um preço melhor ele foge daquela curva de mercado que a gente tá se aproximando agora final de agosto e setembro que todo todos os invernadores né? que a gente fala ou quem tem entregação rosa ou pecuária vai ter que tirar esses animais da pastagem porque também das culturas dentro do verão no caso da soja outro ponto fundamental outro ponto fundamental porque a preocupação do pecuarista né? é a facilidade de aplicação porque isso envolve muita questão de mão de obra mão de obra hoje é um dos principais custos da produção pecuária e da produção agrícola cada vez a gente sabe muita dificuldade já vamos levar acho que tem que ter que conseguir mão de obra famosa mão de obra especializada né? e até mesmo você conseguir uma mão de obra razoável né? pra se trabalhar hoje na pecuária você tem mesmo e por final né? a produtividade a produtividade é o que a gente precisa ter né? pra ter uma boa entramidade e um bom retorno esses 6 pontos aqui a gente consegue né? pastagem claramente a gente tá falando aqui de nutrição mas aqui também fazer o tonal facilidade de aplicação e a produtividade tudo tá ligado a nutrição certo? afinal o que que a gente quer de produtividade? carne ou leite o que que é um alimento pra esse animal? pastagem o que que é alimento pra pastagem? ou fertilizante né? então a gente tem que trabalhar no começo primeiro pensar só na boia do animal pensar na boia da pastagem na boia da boia né? no alimento pra pastagem e não é aquela coisa é é que a gente não pode fazer nada se cria a gente precisa ter que vir de algum lugar ou vai sair do solo ou vai sair de algo que a gente colocou no caso fertilizante pra entender né? aqui um gráfico de extração da pastagem ou seja tudo que a gente tira aqui tá calibrado pra 5 toneladas de matéria sem que é uma produção boa 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 pra muito boa né? diria que a maioria 80% das áreas do estado chutando por baixo não tem essa essa atualmente essa capacidade de produção essa produção né? é realmente áreas que são manejadas adequadamente e são atropadas pra gente conseguir chegar nesse nível de produção mas também não é impossível né? nada difícil nada difícil de chegar são manejos básicos de calagem manejos básicos de adubação de utilizar uma semente de qualidade de fazer o plantio na época correta tá? então a gente tá falando de 105 quilos de nitrogênio 30 quilos de P2O5 de fósforo né? 180 quilos de 140 de potássio cálcio magnésio de só 15 quilos enxofre umas 15 quilos fundamentais como a gente olha a gente já tem uma noção do que a gente precisa portar a gente vai precisar portar potássio a gente vai trabalhar com alguma coisa de potássio nitrogênio vai ser o próprio motor tá? fósforo temos que ter atenção? temos que ter atenção sim né? principalmente por nossas áreas serem baixas e fósforo mas a gente também não tem aquela necessidade por exemplo de querer trabalhar com formas carregadíssimas de fósforo com um MAP e um GAP muito utilizado e se esquecer do potássio se esquecer do enxofre certo? outra vantagem esse é trabalhar por exemplo com a integração agropecuária ou com área de pastagem principalmente no inverno ou até mesmo no verão na rotação com os grãos no verão se encaixa muito bem também o bovino isso vai pro leite e pro bovino de corte principalmente quando é em manejo ter passejo contínuo que o animal fica todo o período na pastagem não sai pra algum período pra ir pra um coxo como ocorre no em questão de produção leiteira o animal esterto dejeta no na pastagem a gente tem um retorno quase não vou dizer 100% porque obviamente não é mas muito grande muito grande desses nutrientes ou seja tudo que a gente está colocando no sistema pra aquela pastagem o animal está retornando boa parte via dejeto certo e ele acelera muito esse processo de reciclagem que a gente fala de reciclagem dos nutrientes então pelo trato que ele faz no clube quebrando as fibras e acelerando esse processo por isso que a gente vê quando vai na pastagem vê aqueles montes maiores normalmente onde o animal estercou ou urinou lógico tem dois efeitos ali primeiro o animal não vai voltar a comer aquela por um bom tempo aquela aquela aquele pasto aquele pasto que ele eliminou estercou por um motivo dos homens né ele vai querer comer um pasto ali e também porque a gente está fazendo o animal está desenvolvendo um nutriente disponível pra planta então quando a gente pensa em fazer uma rotação de 2 grãos com uma pastagem de verão ou fazer uma pastagem de inverno bem feita também ouvesse só um trigo uma aveia de cobertura ou um mix de cobertura a gente consegue trabalhar coerção de solo fazendo uma boa do bacino porque ele retorna muito no entente retorna muito no entente quando eu falo que retorna muito chegar a tornar que vai retornar tranquilamente mais de 90% do potássio do sistema o póssio também vai retornar uma quantidade muito alta passando pra frente né vou falar que abriu por um desses nutrientes aqui né cobrei primeiro nitrogênio porque o nitrogênio ele realmente é o que vai fazer crescer a planta vai fazer funcionar a planta as grevinhas de maneira geral e é o que a gente precisa sempre aportar principalmente porque a gente tem níveis baixos da matéria de dano que tem o sol bem baixo da maneira geral no entanto poucas pouquíssimas áreas em níveis altos potássio por exemplo fóssil a gente consegue corrigir muito mais facilmente o enxofre também né então a gente não precisa estar aportando todo ano né de maneira para estimular a produção né em grandes quantidades que tem um dado né da 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 matéria seca da 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 questão de zero aplicação de nitrogênio então, que é uma área já muito boa para a atividade aplicação curéia, que é a principal matéria-prima utilizada em termos de nitrogênio para ter alguns problemas se trabalhar com ela já foi lá de 4,5 para 6 e alguma coisa outra fonte de nitrogênio nitrato de amônio que eu vou estar explicando melhor o que seria o nitrato de amônio então, é uma fonte também que é mais amigável as plantas que tem uma atividade só de trocar a fonte estou falando aqui em que é aumentar a quantidade de nitrogênio, porque é só de trocar o monstro certo? porque que essa fonte nitrato de amônio é tão amigável primeiro ela é uma carga a gente fala que ela tem cargas igual a positiva e negativa e a planta tem que manter a gente isso faz para qualquer servidor ela mantém o equilíbrio elétrico equilíbrio de carga dentro dela homogênea tenta manter balanceado quando a gente trabalha com uma planta que tem as duas cargas de um caráter de amônio então ela tem muito menos gasto energético para manter esse balanceamento certo? e consegue manter um crescimento contínuo melhor pela utilização mais prolongada desse nitrogênio no caso da ureia a gente não tem isso a gente não tem problema da dificuldade de aplicação porque tem que ser antes de uma chuva para ter uma chuva de bom volume de cima de 30, 40 milímetros para ter um bom aproveitamento certo? e também é basicamente só carga positiva isso ocorre que causa um desequilíbrio dentro da planta e por isso que a planta cresce desordenadamente e acaba acamando a gente vê arroz acamando trigo acamando milho e mais mas pastagem acamando principalmente hoje o produtor faz a volta com o lancer na hora da cabeceira que acaba tendo no alvozinho um pouco mais alto e clássico da gente ver esse azelê deitado acamado trigo acamado arroz acamado ah Zé eu não estou produzindo grãos que vai a planta tem que ficar de terra estou produzindo páscoa produzindo folha sim mas a gente quer que a planta ela precisa de radiação solar quanto mais radiação conseguir absorver mais a precipitação de luz ela vai conseguir absorver melhor quando a gente treita uma planta deita a folha dela assim as folhas que estão embaixo param de receber luz e vão morrer ou seja todo aquele gasto de produção que a planta teve para produzir aquelas folhas do bacheiro vai ser perdido então a gente vai estar perdendo dinheiro o animal não vai consumir vai voltar para o sistema e até isso voltar lá para quando conseguir absorver vai demorar certo então a gente vai esperando esse caso aquela história da Zé bem dobrando e da Zé bem bom não é bem assim é bom porque está sobrando pasto certo mas é ruim porque a planta produziu e não vai ter o consumo então um dos principais manejos que a gente tem que cuidar é a entrada dos animais na área não entrar muito baixo obviamente e não deixar passar isso é muito fácil numa aveia por exemplo porque depois que encanou e botou a planta virou a chave para produzir o grão e para o reprodutivo ela não volta atrás a gente quer morrer porque ele tem folha que é folha porque o gado provar que o boi vai construir folha é ali que está a principal fibra digestiva para o bobino da mesma maneira quando deita quando deita essa folha e ela não consegue mais ela não cresce mais ela não está recebendo ação solar ela vai entender a morrer tentando morrer a gente já perde qualidade mas passando a frente direto com o enxofre ele é direto com o enxofre que é um nutriente primeiro que a gente é extremamente pobre nos nossos solos pobre e cada vez que a gente estuda ele se mostra mostra mais importante em todas as culturas e em todas as coisas mas uma das principais funções dele é junto com o nitrogênio e é para fazer o principal produto que a gente busca em uma pastagem pastagem pessoal a gente não busca produzir energia principalmente para levar uma pastagem ZBI energia a gente vai buscar um grão de milho uma silagem de milho nessas lutações certo? porque a gente precisa de energia pura a pastagem está buscando o principal que é o mais essencial e o macro mais caro da cetodosina que é o que? aminoácidos proteínos proteína e nas plantas não existe nenhuma proteína que não tenha nenhuma molécula um elemento de enxofre certo? para existir proteína que as plantas que o animal vai conseguir trabalhar em uma pastagem de qualidade palatabilidade que a gente fala tem que ter enxofre certo? o enxofre e nitrogênio a gente aumenta nem de volume de pastagem qualidade essencial a gente colocar uma pastagem junto com o ouvido uma pastagem lado a lado com adubação de enxofre adequada com adubação abaixo até mesmo sem enxofre mesma quantidade mesma área iguais só a diferença do enxofre o animal vai parar na frente vai cheirar uma vai cheirar outra vai pastejar ar com enxofre porque aumenta a qualidade do animal do oxigênio assim disso para o focino então extremamente importante ele estar trabalhando com formas simples de enxofre e ligadas ao nitrogênio por essa ligação de fazer proteína aminoácido e nitrogênio e a curva da absorção que ele fala desses dois elementos é muito casada junto nitrogênio é uma quantidade do oxigênio que é menor mas a curva grávida pode ir a absorção deles andar muito parecido como é que um sobe o outro sobe e um acaba abaixando e outro acaba abaixando também só corroborando ali o que eu falei de importância do enxofre no balanço nutricional onde a gente adiciona apenas nitrogênio no sistema com adovação e também é tudo irrazivente tá pessoal ele tem uma produção de 4 toneladas e meia onde adiciona o póster e o potássio e trabalha com 5 já pula pra 5 onde a gente adiciona enxofre que não é caro não é muitos quilos por hectare não estou falando em 5 quilos de enxofre por hectare quando é 15, 20 25 quilos de enxofre por hectare a gente já tem um incremento também assim aqui uma questão de avaliação de como esse enxofre vai estar na pastagem em azul aqui com enxofre sem enxofre em cinza tem que ver aqui o nitrogênio como é que está o nitrogênio dessa pastagem o nitrogênio em proteína é muito maior quase 80% 70% do nitrogênio total na planta para nitrogênio com proteína ligada à proteína diferente quando a gente não tem enxofre então a gente tem um aumento quando não tem enxofre a gente tem um aumento do nitrogênio formando aminoácidos livres e a gente busca proteína na pastagem a função da pastagem é proteína e aqui eu trago para não ficar só em dados da Iara trago um dado de pesquisa que roubado pego pelo do linkedin do carmão de pesquisa hoje a gente vai falar dos maiores expertos em questão de manejo de passagem manejo de ter culturas em terras baixas no estado o trabalho que ele realizou e o fósforo traga só só o fósforo perdeu uma necessidade maior e não associa mais pobres em fósforo só trabalhando com uma quantidade de fósforo e um pouco de nitrogênio vai trazer o mesmo resultado que trabalhar com uma quantidade de fósforo em enxofre sem nitrogênio aqui então super triplo que é basicamente 46 pontos 46 pontos de fósforo sem enxofre sem nitrogênio na base só super simples na dosagem de 50 kg de p2 a 5 50 kg de fósforo que é 110 120 kg de super triplo aqui quando a gente vem com o MAP que é uma outra forma que é um nível fosfatado contaminado com amônio a gente tem um tom de 100 kg de MAP aqui isso vai nos mais uns 50 kg de fósforo e seus 10 a 12 kg de nitrogênio teve um pouco esse nitrogênio adicionando nitrogênio que a gente percebe principalmente na coloração quando a gente trabalha só com fósforo já tivemos os incrementos mas quando a gente trabalha com uma fósforo mais enxofre que é no caso na base que é no caso super simples ele vai ser em torno de um 220 um 020 com 18 de enxofre aqui vai ser 250 kg você está colocando uma carga alta de enxofre em torno de 50 kg de enxofre aqui quase 40 kg menos quando você coloca 50 kg de fósforo na forma super simples olha a diferença a gente consegue ver uma uma conta muito mais robusta uma passagem muito mais mesmo verde mais bonito até com você percebe um fechamento melhor mais acelerado certo então a importância de enxofre isso é visual e a gente tem que começar a trabalhar a gente sabe que vai trabalhar se olhar só para um nutriente a gente olha para o fósforo que é o nutriente mais caro nos fertilizantes certo mas a gente precisa trabalhar em equilíbrio equilíbrio é a chave a gente precisa trabalhar em equilíbrio em todos os nutrientes não adianta aumentar só um a gente vai colher do mínimo que fica pouco no outro e aqui a questão de consumo que eu não comentei aqui em pacas leiteiras porcentagem de enxofre na pastagem e o consumo de matéria seca por dia de acordo com a porcentagem de de enxofre quando não tem enxofre o animal consome 10 ou 11 quilos matéria seca quando passa com enxofre o enxofre ele vai lá para cima de 12 se é um quilo e meio ou mais um quilo e meio ou mais que se retorne leite passa de 21 para 23 24 quase 25 litros de leite por animal por dia então isso quanto mais o animal consumir por dia mais rápido ele vai ter mais produção de leite ou mais melhor a conversão de carne dele vai ser e quando entra em facilidade de aplicação saindo já do manejo nutricional que é a gente tem que se ater principalmente nitrogênio e enxofre que é por que eu coloquei tanto nitrogênio e enxofre porque são dois nutrientes que o produtor não se atenta o pecuarista que a gente comete tradicional não se atenta o enxofre muitas vezes não lembra não sabe nem da importância dele e o nitrogênio ainda tem a dúvida se vale a pena ele aplicar o nitrogenado ou não e a gente já viu que vale muito a pena independente se seja o preço do fertilizante vale a pena a gente trabalhar com a adubação nas passagens principalmente nitrogenado nós vamos entendemos que o nitrogênio e enxofre é eficiente vamos trabalhar com as fontes do nitrogênio sei o que eu falei de duas fontes a ureia e o nitrato de amônio bom ureia a gente tem aquele problema de perda por glotização perda do nitrogênio pro ar por causa da transformação que a ureia passa e acaba no momento passando por amônia e a amônia é um gás volátil então ele leva aquele nitrogênio pro ar aqui temos duas fontes um gráfico mostrando as perdas eles acumuladas ele aplicava no trabalho do cantarela por dia pode ver que no terceiro quarto dia começam os picos de perda de nitrogênio chegando aqui tranquilamente a 50% muitas vezes da ureia comum hoje a gente trabalha com uma ureia com uma proteção uma ureia com as ureias floridas ureia com o NBPT com o inhibidor de urease a gente tem o famoso achatamento da curva joga mais pra frente essa perda de nitrogênio certo mas aí ainda tem perdas o ponto importante toda fonte de ureia em algum momento ela vai ter perdas a não ser que ela seja incorporada no solo o solo é bem incorporada mesmo 10 centímetros pra baixo porque amônia é um gás e qualquer espaço que tiver ela vai se perder e como é uma reação química que tem que ter a quebra da ureia pra a ponta conseguir absorver nesse momento em algum momento vai passar por amônia antes de virar amônio então é inevitável as perdas certo quando a gente trabalha com uma fonte que já está em amônio que já está no nitrato em nitrato que as duas formas que a planta absorve nitrogênio no solo né e que ela consegue assimilar em forma de amônio igual ela em forma de hidrato é uma fonte já segura que ela não precisa transformação nenhuma ela só precisa solubilizar né diluir e entrar no solo e ela tem uma dificuldade muito maior por exemplo na ureia nos padamões beleza mas onde é que entra a questão de facilidade e a deteção de sol aqui na ureia a gente vai ter que ficar cuidando o tempo né cuidar a aplicação pra fazer num momento no dia antes de uma chama de bom volume né ou muitas vezes o produtor prefere fazer com o solo molhado daí já tem problema desde de compactação do solo até mesmo causar rastros maiores até mesmo destruição de parte da pastagem isso a gente vê também em áreas baixa de terras baixas né por estar entrando um maquinário num ambiente molhado e ainda assim vai ter perdas né em perdas situadas se não vier um volume de chuva suficiente pra incorporar essa ureia quanto que é esse volume a pesquisa fala em torno de luminos na faixa de 30 milímetros né que é uma chuva economicamente excelente tá e que consegue fazer a incorporação desse nitrogênio pra dentro do solo já o nitrato de amônio ele não tem esse problema ele pode fazer inclusive a gente ainda era com muita proteção dos nitratos no horário mais seco do dia mais quente né pra conseguir fazer bem tranquilo a proteção que normalmente é um período que o pessoal não tá tanto acampo isso faz uma vantagem por quê a gente consegue calendarizar e adiantar essa aplicação do nitrogenato certo então a mão de obra fica muito mais fácil você pode trabalhar com um novo funcionário com o mão de obra ou com o kit seja o que vai aplicar trabalhar com uma quantia mineral que é mônica mas olha essa semana quando se manter o tempo seco boa vou fazer a aplicação quando chover daqui 2, 3 semanas 5 dias o que é problema quando chover vai solubilizar isso vai dissolver esse fertilizante a planta vai absorver por isso a gente sempre recomenda a aplicação antecipada do nitrogenato e qual a melhor época né eu estou dando um pouquinho pra você fazer a aplicação do fertilizante nesse momento de nitrogenato ah fiz uma adoração de base relativamente ok eu não fiz a adoração de base estou contando os restos traz que vieram da soja alguma coisa assim na minha passagem do inverno quando é que eu faço o que eu prefiro fazer a aplicação antes de editar os animais ou deixo pra fazer depois né até agora por final de julho agosto final de agosto pessoal sempre antes antes de editar os animais por quê porque assim a gente vai estar estimulando o maior crescimento da planta né a gente vai estar dizendo por nada matriz antes do sol e é o período mais quente que a gente tem principalmente no inverno que está abril maio né mais quente o sol e a doverão tantuário e junho julho e agosto as plantas as plantas de inverno e aveia e aveia que são plantas de hemisfério norte que são plantadas no verão né então aí quando o inverno fica se encaixa muito bem mas que a nossa condição de inverno mais quente com o hemisfério norte até 20 elas têm desenvolvimento melhor quando a temperatura está mais alta né então a gente estimula para a temperatura e estimula pelo fertilizante né pelo nitrogênio então a gente consegue o que? reduzir aquele período de vazio tonal o mesmo para entrar com as animais uma pastagem semeada em final de junho início de maio dia 30 de junho 15 de junho eu consigo muito bem uma pastagem bem manejada semear essas eventos essa pastagem de inverno por exemplo em início de maio primeiros dias de maio e tentando final de maio para os animais tranquilamente eu reduzo esse período sem porraio né eu reduzo o possível de 15 30 dias claro esse ano foi um ano totalmente atípico né mas foi impossibilitado a gente realizar qualquer manejo nas áreas no estado sem contar a situação que teve né fazer maneira geral nos normais a gente consegue fazer muito bem esse manejo e adiantar esse período e aqui a questão é só para trazer e mostrar né aí ela trabalha com o famoso de arabela né que é um nitrato de amônio certo com cálcio e enxofre quando a gente pode aplicar tranquilamente no período seco né ele vai estar fornecendo depois de forma imediata né e a conta vai estar utilizando na necessidade que ela precisa esse nitrogênio para a gente da ureca a gente tem que cuidar todo o processo aqui para não se perder por água por hortização e aqui dinheiro perdido né pessoal aqui a gente está achando que está colocando 100kg da ureca já colocando seus 46kg 45-46kg de nitrogênio a gente a gente está jogando na lavoura 45-46kg de nitrogênio agora aproveitando a planta aí quanto vai estar disponível para absorver aí os 500 né se a gente botar tranquilamente uma perda de 20% isso vai dar lá seus 46 pontos 46kg de nitrogênio menos 20% vai dar seus 35-36kg de nitrogênio que a gente vai estar colocando uma perda de 20% de dinheiro né dinheiro aqui não porque a gente vai estar fornecendo o nitrogênio que foi colocado a disposição da planta vai estar 5% da disposição da planta entrando mais um pouquinho em detalhe do produto o YaraBella o YaraBella Plus é um nitrogenado nitrato de amônio estabilizado um cálcio e enxofre muito bem a casadinha nitrogênio e enxofre uma relação que as plantas gostam 6,5 7 para 1 das pastagens tem mais ou menos essa relação o nitrogênio vai estar fornecendo nitrogênio 100% disponível para a planta com cálcio 100% disponível uma fonte balanceada que a planta vai ter uma utilização mais prolongada mais sadia e com fornecimento de enxofre além da qualidade física muito maior aqui já temos um saco de YaraBella um saco de ureia um bag vai perceber que o bag dessa caridade de YaraBella são muito menores que o na ureia pela densidade do grano ser maior e isso facilitar facilitar a aplicação para facilitar a aplicação por um grano mais pesado vai em uma distância maior e com a gente consegue ter um manejo mais eficiente reduzir passada do trator na área reduzindo tempo e diesel por exemplo como é que nós estamos de tempo amigo porque aqui é uma atividade atrás da outra não estamos no final só mostrar os resultados aqui rapidinho tem os resultados realizados em Santa Rosa para a questão do manejo completo da Yara que está em pastagens de matéria seca matéria húbia desculpa é um mineto híbrido que tive a oportunidade de trabalhar é um ADE 6010 no valente exige um manejo muito atento mas responde muito a doação muito mesmo no mundo total produzido durante o ciclo com manejo no tripasco 85 toneladas contra 60 toneladas de matéria verde por pastejo 12 toneladas de matéria verde e 9, 10 toneladas no manejo convencional como é que foi o manejo convencional número de pastejos aqui também 7 pastejos contra 6 ou seja teve um pastejo a mais rodado se era um trabalho focado na pecuária do leite intervalo de pastejos 20 20 dias no tripasco então a gente pode dizer que tem 140 dias de ciclo de pastejo quanto o manejo convencional aqui intervalo de 23 então tinha 6 e ainda teve intervalo de 3 dias a mais entre cada corte que teve por que você fazer e o manejo comparado no outro ficou esse manejo aqui né 11,30 a 20 uma mistura mais ureia e já é um manejo muito bom perto da média do outro passo que é o ciclo tinha uma terapia um dabo um abo uma orelha e um doce baixa aqui foi um yaramila 3,24 12 mais yarabela um creme de massa aqui cúmida no outro ano da repetição então pessoal o que a gente precisa de um bom manejo do nutricional para pastais o que isso gera para concluir redução primeiro redução do vazio tonal redução naquele período entre campo nativo com produção e passagens de engarno redução entre o período de uma pastagem de inverno até vir um volume bom de passagem de verão redução do vazio de forragem do vazio de forragem certo então menos que ele sem pasto disponível a idade quantidade isso a gente consegue com a dovação melhor utilização das áreas de pastagem certo quanto mais produz mais eu consigo colocar carregar essa passagem aumentar a taxa de anotação melhorar a anotação dessa passagem o animal lógico não adianta produzir 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 não ter pouca para comer isso então o que a gente ia comer no número de produtores vamos ser planejado vamos trabalhar não precisa trabalhar com 5% da área que eu trabalhava sem a elevação com a base de anotação fraca para quantificar aquela quantidade e demais trabalhar com uma área menor fazer bem feito e concentrar mais naquela área que vai ter mais eficiência deixando aquelas outras áreas fazer uma coisa uma coisa de inferno uma canola para melhorar o sistema de maneira geral otimizar maior ganho de peso em médico por hectare por quê? quanto mais animais eu gosto de falar de peso médico por hectare não tem ganho de peso por animal por dígito por quê? a gente tem que trabalhar isso não aumentar a entabilidade da nossa área total na nossa área então quanto mais mais a gente conseguir colocar trabalhar e estiver em peso melhor mais sensibilidade por hectare a gente vai ter quanto mais passos menos o animal vai precisar se deslocar naquela área para conseguir mais espalhado no sistema isso é óbvio porque se é um sistema de acusação integração alvoropecuária quanto mais espalhado a gente essa pastagem de inverno principalmente deixar para a soja para o milho muito melhor nosso sistema agradece a gente pensa no sistema completo não é aquela coisa de deixar rapada a pastagem se a gente não consegue ter reciminatura eles devem não consegue ter uma boa depois uma boa espalhada para questões de esculturas de grão e grão e os pontos então tem maior sequência de carbono cada bocada que o animal estimula o crescimento de raiz estimula a sequência de carbono para dentro do sol então a gente já tem rebatido a agricultura equária a base que é a base que já não tem repomento a nossa passagem é muito mais ambientalmente correto e sustentável que a gente trabalha com o afinamento agar realmente maior rentabilidade do produtor né maior rentabilidade que é isso que a gente busca sobrar mais dinheiro no final das contas pessoal acho que gostei um pouquinho de tempo mas como eu falei é um tema que eu gosto muito de falar teria muito mais coisa para falar gostaria muito estar presencialmente aí depois para eles trocar uma ideia em cada um de vocês mas a agenda acabou não permitindo fico à disposição aí também o contato portas abertas pode mandar mensagem para o tia adulto mandar foto o que eu faço isso o que é aquilo vou mandar análise de solo análise de tecido folhado também para a gente interpretar sem problemas nenhum muito obrigada Zé Luiz a gente agradece pela generosa palestra você compartilhar aí com os seus conhecimentos está sendo gravada e reprisada pelo canal do Youtube do CREA e a gente quer parabenizar a Iariara Fertilizantes aqui eu estou com a vice-presidente da AFA e a minha engenheira agrônoma Denise Frandoloso que também é liderança aqui no nosso estado temos colegas também da área de soterapia da área das diversas engenharias e nós queremos aqui agradecer a parceria da Iara Fertilizantes você que dedicou aí o seu tempo nesse sábado de manhã para nos brindar com essa palestra e com certeza continuaremos porque teremos mais edições de gado decorte e produção de pastagens sustentabilidade crédito de carbonos manejo de resíduos fertilidade de solos que são temas que o nosso sistema profissional tem grande interesse as perguntas serão enviadas por e-mail para você para que você tenha tempo de responder e possa agora aproveitar o seu sábado com um belíssimo churrasco porque aqui na Expo Inter já está acontecendo o concurso a Asso Engenheira Asadora etapa Expo Inter 2024 que você será convidado para ser jurado na próxima etapa muito obrigada pode contar com a minha presença muito obrigado pessoal estou à disposição novamente esses temas que você falou são temas que a Yara tem no central então pode contar para a gente para qualquer um desses temas a gente tem uma pessoa especializada para poder falar que você está assistindo que você está